Na verdade, os nossos códigos de processo, eles viabilizam muitos recursos. E, na verdade, isso vai sendo, julgando em primeira instância, depois no Tribunal de Justiça, depois vai para o STJ e chegam, por exemplo, ao Supremo, matérias que deveriam ser só matérias constitucionais, mas chega a questiúculas que não deviam chegar ali. É um equívoco que nós precisamos corrigir. Eu acho que o sistema de justiça hoje é um sistema falido. Ele precisa ser repensado de outra maneira. Por isso é que entram aí as mediações, as conciliações, para que possa reduzir a litigiosidade. E mais, acho que há também um aspecto cultural. O brasileiro tem que ser mais leve, levar menos questões ao judiciário. tentar conversar mais, ampliar a escuta e o diálogo.